Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Armadura versus flecha, destruindo mitos medievais. Lá no canal Brasão de Armas, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Foi um dos pedidos que eu vi pra caramba aí nos comentários e também uma galera da Twitch me pediu também. Então bora assistir naquele mesmo esquema de sempre pra gente ver mais um mito sendo quebrado, beleza? Com certeza! Não vai deixar o seu like, bem esperto, pra ajudar o negão, se inscreveu no canal, ative o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Sharks aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações se você já sabe o esquema do canal. E vai nadar com um tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Se você tá aí, triste, desanimado, sem forças pra continuar, não desanime, meu amigo. Se ele continua lutando mesmo com esse problemão, vai por mim, meu amigo. Você também consegue. Boa, boa, boa. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Árvores. Tem gente que vive reclamando da violência hoje em dia. É bandido pra tudo que é lado. Só que na Idade Média era o seguinte. Você resolveu marcar com os seus manos pra dar uma volta na praia? De boa! Um domingão de sol de manhã. Aí, de repente... Caraca, bicho! Que será essa? Os nossos ancestrais resolveram criar uma coisinha bonita chamada armadura de placa. Então, se você usasse uma armadura de placa naquela época, é claro que essas míseras flechinhas não iam fazer nada contra você, certo? Errado. Ih, rapaz. Então, se prepare pro confronto épico desses dois titãs medievais. Flechas versus armaduras. Arcos e flechas sempre foram uma das armas que a humanidade sejam as velhas flechas com pontas de ossos ou as avançadas flechas medievais com suas pontas de aço. Mas, de um jeito ou de outro, a verdade é que suas picadinhas nunca foi uma coisa agradável pra ninguém. Alguns povos eram conhecidos pelos seus lindos arquinhos curvos, como os carinhosos mongóis. Já outros eram conhecidos por seus poderosíssimos arcos longos, como os ingleses. E você quer saber qual era o arco mais poderoso da Idade Média? Qual? Se inscreva no brasão de armas que depois eu te conto. Mas então, na arte da guerra medieval europeia, nenhum povo foi tão temido com seus arcos longos quanto os saxões. E justamente por isso, esses grandalhões de madeira vão ser as estrelas do nosso estudo de hoje, dentro da guerra dos 100 anos entre a Inglaterra e a França, de 1337 a 1453. E eu escolhi essa guerra em especial porque ela representa simplesmente o ápice da Idade Média em todos os sentidos. Armas, armaduras, tecnologia, estratégias. Por isso que é nela que a gente vai se concentrar aqui. E falando nisso, se você quiser conhecer tudo sobre a guerra dos 100 anos, todos os períodos e personagens envolvidos nela, dá um pulinho lá no Impérios AD, cara. Ou não, você que sabe. Mas seria muito legal. Só que guerra entre Inglaterra e França é tipo Vasco ser rebaixado. Oxi. Normal. E esses grandalhões de madeira podiam chegar até 2 metros de altura e com eles não tinha frescurinha, igual esses arquinhos curvos aí dos mongóis, não. Eram arcos simples, madeira pura, levemente curvados e que tinham um fio de linho que podia ser esticado pra dar muito mais elasticidade na hora do disparo. E a elasticidade do arco e a corda era tão grande que o arqueiro conseguia puxar o equivalente a 72 quilos em cada disparo. O que gerava uma energia cinética de 105 joules a 25 metros de distância? Em termos simples, isso seria mais ou menos equivalente a você pegar um peso fino e pontudo de 10 quilos e soltar a uma distância de 1 metro pra cair direto no seu pé. Ou seja, ia ser uma picadinha bem desagradável, né? E no caso das flechas, elas eram de madeira e eram coladas penas de cisne ou de ganso na parte traseira pra dar mais estabilidade. E o formato das cabeças das flechas podiam variar bastante durante a Guerra dos Cem Anos. Por exemplo, eram usadas mais de 6 tipos diferentes de cabeça. Só que nesse caso aqui, nós vamos nos concentrar na cabeça mais famosa da Guerra dos Cem Anos, que era carinhosamente chamada de perfuradora de armaduras. Porque, adivinha só, ela perfurava armaduras. Que interessante. Em inglês, esse tipo de ponta era conhecida como bodkin. Vocês não me falam, eu não sabia. E elas eram feitas de metal ou de ferro e o conjunto da flecha toda podia pesar cerca de 80 gramas. E justamente uma bodkin foi encontrada em Londres, datada de 1403, ou seja, no ápice da Guerra dos Cem Anos. Agora que a gente conheceu o ataque, bora pra defesa. No meu vídeo de espadas versus armaduras, eu até entrei em bastante detalhes sobre as armaduras e como elas eram feitas. Aliás, não é porque é meu vídeo não, cara. Mas ele ficou muito legal e eu recomendo muito que você assista pra entender melhor e conhecer mais detalhes por trás da produção das armaduras. Mas resumindo os pontos altos pra vocês, o fato é que as armaduras de placa variavam muito ao longo dos mais de 200 anos em que elas foram usadas. Cada reino, cada construtor, cada material usado afetava grandemente a qualidade da armadura final. Além disso, existiam armaduras mais caras e mais fortes e armaduras mais baratas e mais fracas. Por exemplo, esse elmo aqui é um elmo cruzado e é também uma armadura de placa. E você olhando esse elmo aqui, todo bonitinho, todo homogêneo... Na Idade Média não era assim não, cara. Só nesse elmo aqui vão ter várias composições diferentes. Por exemplo, a parte de cima poderia ter mais concentração de carbono do que a parte de baixo. Ou então outras partes, como a parte traseira, poderia ter menos carbono do que a parte da frente. Isso afetaria muito a qualidade final dessa peça aqui, exclusiva. Em outras palavras, um simples capacete medieval como esse aqui poderia ter vários pontos fracos e fortes ao mesmo tempo. É porque as armaduras medievais não eram homogêneas, com a mesma quantidade de aço carbono concentrado em várias partes. Ela era completamente diferente, heterogênea, e vários pontos fracos e fortes poderiam ser encontrados em apenas um pedaço de armadura. E atenção para esses detalhes que a gente acabou de mencionar aqui, porque eles são importantes. Só que para a nossa alegria, nós estamos falando da Guerra dos 100 Anos. E peças da Guerra dos 100 Anos nós temos. E uma das peças mais famosas que nós temos da Guerra dos 100 Anos é o peitoral Schurberg XIV, de 1390, de fabricação italiana, que era a casa das melhores armaduras da Europa. Esse peitoral é feito em aço carbono e uma espessura de 2,5 milímetros no centro dele, afinando para 1,5 milímetros nas extremidades. Ou seja, atravessar uma grosseria dessas seria quase tão impossível quanto tirar uma espada longa das costas, certo? Errado. E para ajudar a gente no nosso estudo, nós vamos usar o teste do Todd e sua equipe, que fizeram um trabalho fantástico avaliando justamente esse tipo de armadura contra arcos longos e flechas. Aliás, esse é o melhor teste com os melhores especialistas que você vai encontrar em qualquer lugar da internet. Então, que aqueles testes daqueles menininhos quebrando coisas no quintal de casa não servam para nada. É, na verdade, não servem para nada mesmo. Mas então, nesse teste específico do Todd, a gente vê um cuidado absurdo, os mínimos detalhes sendo levados em consideração, tanto na fabricação quanto no uso das peças. Tudo isso liderado pelo respeitado curador Toby Catwell. O time de especialistas recriou flechas Bodkin e o peitoral de Sherberg respeitando o máximo possível as informações que temos da época. E como a gente pode ver aqui, a primeira vista, o resultado não deixa dúvidas. O peitoral de placa é invulnerável às flechas Bodkin. Só que mesmo esse teste tão bem feito, com tanto cuidado, tem várias limitações e os próprios especialistas reconhecem isso. O primeiro desses problemas está justamente nos arcos longos. Nós não temos nenhum exemplar que tenha sobrevivido do século XV. Tudo que nós temos em relação a arcos longos vieram do século XVI, quase 100 anos depois da Batalha de Agincourt, que foram encontrados dentro do navio Mary Rose. E esse detalhe é muito importante porque depois da Guerra dos 100 anos, os arqueiros foram relegados para segundo plano dentro do militarismo inglês. E claro que esse descaso poderia interferir muito na qualidade tanto dos arcos, quanto das flechas que foram produzidos nos anos seguintes. Outro probleminha está nas flechas. Só que nós temos no Museu de Londres, é a cabeça Bodkin do século XV. E no teste do Capwell foi usado um arco e a madeira, que foi encontrada justamente no navio Mary Rose 100 anos depois da Batalha de Agincourt. Então não dá para a gente ser preciso em relação à composição da madeira, ao peso dela, porque justamente temos um intervalo muito grande entre a Batalha de Agincourt e essas peças encontradas. E outro detalhe muito importante que eles próprios admitem é que não tem como saber a quantidade de carbono exata que era usada nessas cabeças das flechas e nem a quantidade de tempo que elas eram cozidas. E é claro que essas informações afetam grandemente o resultado acurado das peças. E uma outra grande limitação do estudo é que foi usado apenas um peitoral de placa para se avaliar os testes. E aí eu te pergunto, e o resto? É o capacete, o espalda, os avam-braços, as cuisses, as grevas, as placas das costas, o sabaton? Não esse sabaton, esse sabaton. Tudo isso aqui era armadura de placa, da cabeça até os pés. E isso é muito importante destacar porque justamente a parte mais grossa da armadura de placa era o peitoral. Aliás, a parte central do peitoral era a parte mais grossa de toda a armadura de placa. Porque como a gente disse antes, as extremidades do peitoral eram bem mais finas do que o centro. E todas essas outras partes das armaduras que a gente citou aqui também eram mais finas do que o próprio peitoral. E é por isso que o time é honesto em reconhecer a limitação do próprio estudo que eles fizeram. E é por isso mesmo que não dá pra pegar esse estudo, e nem mesmo os especialistas ousam fazer isso e aplicar a qualquer outra armadura de placa em qualquer outra época da Idade Média. É um resultado muito específico de um ponto muito específico da armadura de placa. Além disso, como a gente já disse antes, a própria equipe admite que outras partes das armaduras mais finas poderiam ser atravessadas pelas flechas. Em outro vídeo no canal Insider, que o próprio Toby Capwell participa, ele mesmo confirma o que a gente acabou de ver aqui no canal do Todd. Sabe, quando uma flecha atinge você em armadura completa, ela provavelmente vai defletir. Mas se ela te atingir em cheio com força o suficiente, ela pode até perfurar o aço. E se ela atingir em algum lugar do braço ou ombro, onde o aço é mais fino, ela pode até atravessar. Existe a chance da flecha não entrar o suficiente a ponto de fazer um dano significativo na pessoa. Olha como que é cuidadoso e admite a possibilidade, sim, de perfuração. E não essas asneiras do não atravessava nunca, era impossível atravessar. Claro, ele não é idiota, né? E apoiando justamente esse fato, nós temos a mais importante evidência de todas. O testemunho da época. Diversas fontes primárias em forma de pinturas e crônicas mostram claramente flechas perfurando armaduras de placas durante toda a Guerra dos Cem Anos. Mas aí você me pergunta, tá, Tiago, perfurar ela até perfurava. Mas é claro que era impossível uma armadura ser perfurada a ponto de matar o cavaleiro dentro dela, certo? Não, tá errado. Errado. Tem um monte de crônicas e pinturas que mostram que uma flecha não só podia perfurar a armadura, mas matar o cavaleiro dentro dela também. Tá uma cadeia. Uma dessas fontes é o cronista inglês Adam Murmuth, que presenciou os primeiros anos da Guerra dos Cem Anos. Ele diz na sua crônica Continuat e o cronicaram. Página 247, que as flechas atingiam as entranhas dos homens com suas armaduras, raramente impedindo isso. Outro cronista que testemunhou a Guerra dos Cem Anos, Geoffrey Le Baker, na sua obra Chronicon, na página 147, é ainda mais explícito, dizendo que as flechas dos arqueiros prevaleceram sobre as armaduras dos cavaleiros. E o cronista francês Wassi, ou Vat, ou sei lá como se pronuncia isso, na sua crônica, Roman de Brute, diz que os arqueiros atingiam letalmente os escoceses. E uma das crônicas mais importantes sobre a Batalha de Agencote foram escritas por John Lydgate, onde ele diz Mas é claro que agora vai aparecer aqueles menininhos espertinhos, dizendo que essas crônicas e pinturas são tudo mentira e que quem sabe são aqueles carinhas que ficam quebrando e cortando coisas dentro do quintal, né? Tem que tomar medicamentos. Imagina, quem viveu a guerra e escreveu sobre a guerra, sabe de nada. Sabe de nada. Tudo amador. Mas então, se você quiser aprender de verdade, com quem sabe de verdade, sobre a Guerra dos Cem Anos e a importância dos arcos longos nela, eu vou deixar o artigo na descrição chamado A eficácia do arco longo inglês do premiado historiador militar Clifford Rogers. É o mesmo artigo que eu usei para citar as crônicas acima e vai por mim, o cara é bom, tem vários diplomas debaixo do braço. Concluindo nosso estudo com mais um mito medieval destruído. Os arcos longos ingleses e suas flechas podiam sim perfurar armaduras de placa. Em especial as partes mais finas e frágeis, como as extremidades do peitoral, ombro e pernas. Mas a parte central do peitoral era bem mais grossa e podia sim defletir muito mais flechadas, em especial as armaduras do século XV. Mesmo assim, as crônicas e artes do século XIV e do século XV mostram que até os peitorais poderiam ser atravessados, levando até mesmo a morte do cavaleiro que era atingido. E conforme mostram diferentes relatos de diferentes escritores e artistas de diferentes épocas, logicamente a perfuração era possível levando em consideração a grande variedade de armaduras que eram usadas na época, as diferentes qualidades e também a distância entre o disparo da flecha. Além do local de impacto na armadura. Essa conclusão é totalmente possível e coerente quando a gente faz uso da interdisciplinaridade, o que aumenta muito mais o nosso campo de estudo e a nossa possibilidade de entender como as coisas funcionavam naquela época. Um bom método de pesquisa não descarta nada e tenta englobar várias áreas de estudo para uma melhor conclusão. é analisar várias pinturas de artistas e épocas diferentes e combinar essas pinturas com as crônicas de vários cronistas e de épocas diferentes e combinar essas crônicas e essas pinturas com a arqueologia e as diferentes camadas das armaduras de placas e as espessuras além das qualidades delas. Mostrando justamente partes mais finas e menos reforçadas dessas armaduras. E aí nosso estudo se torna muito mais completo e muito mais embasado levando em consideração todos esses fatores. Por isso mesmo, não é um exagero dizer que o arco longo inglês era uma super arma medieval capaz até mesmo de perfurar o colosso da armadura de placa. Portanto, entre os fatores mais importantes que levaram a vitória inglesa na Guerra dos Cem Anos contra os franceses, o arco longo inglês está entre os principais deles. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham aprendido e gostado de mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais. Então é isso, gente. Esse daí foi o Brasão de Armas trazendo mais uma quebrada de mitos aí em relação a flechas e armaduras. Eu meio que suspeitava também em relação a flecha ultrapassar. Mas assim, não com exatidão, não tinha certeza, mas eu suspeitava. Mas quando eu tenho as provas, no caso desses camaradas que viveram na época, fica mais fácil de tirar a conclusão. Embora eu fiquei pensando aqui em alguns momentos, como ele falou em alguns vídeos atrás, que pode ser também que essas crônicas, ou alguma dessas crônicas, no caso, tenham um pouco de exagero, igual foi o das espadas, né? Que mostrava os caras, literalmente partindo o cara ao meio mesmo, com a armadura. Então eu fiquei meio que pensando nisso na hora. Pô, beleza, ultrapassa. Mas será que não é mais um exagero? Ou será que é alguma coisa veriga de fato? Bom, enfim. Vou acreditar de qualquer forma que ultrapassa sim. Tudo bem. Bom, então aí, gente, mais um vídeo do Brasão de Armas, tá bom? Então, deixa também nos comentários outros vídeos do canal dele. E também daquele outro canal do Império AD, se eu não me engano. Eu já tinha falado, mas eu não lembro se eles chegaram a deixar de um específico. Eu vou até dar uma olhada no último vídeo dele que eu vi. Mas vou ver nesse daqui também. Deixa aqui nos comentários pra gente ver uns vídeos lá também, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem ficado comigo até aí, tá bom? Por favor, se inscreve no meu segundo canal. Link vai estar também na descrição. Por favor, dá essa moral lá pra gente poder debater os 10k de inscrito lá também, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, guai!